E agora o futebol. Na próxima quarta-feira vai acontecer o jogo mais esperado do ano. É o primeiro clássico Sergipe Confiança, jogo que por si só é sempre especial para jogadores, técnicos e é claro para os torcedores. Imagine então completar uma marca histórica numa partida dessa grandeza. É o que vai acontecer com o goleiro Marcão do Sergipe. Entre idas e voltas, o goleiro de 32 anos vestiu a camisa do Sergipe pela primeira vez em 2012. E justamente no maior clássico do nosso futebol, vai completar 50 jogos com o manto vermelho e branco. Você ter uma marca expressiva dessa completando um clássico é mais importante ainda. Então pode ter certeza que da minha parte, de todos os jogadores, nós vamos fazer de tudo para fazer um grande jogo. E sair com a vitória que a gente precisa muito. E ganhando um clássico nos dá mais moral ainda para o restante do campeonato. Em 2012, quando eu cheguei aqui, eu jamais imaginaria que chegaria essa marca. Mas pretendo continuar com vários jogos e quem sabe atingir os 100, 150 jogos. E ficar de vez marcado na história do Sergipe.